Opa, boa noite, boa noite, boa noite galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live e essa é uma live especial, vamos falar de ferramentas de DevOps, vamos falar de Kubernetes, para quem não sabe, toda quinta-feira às 20 horas acontece aqui no nosso canal uma live de algum assunto relacionado a cloud ou falando sobre alguma coisa que faça sentido no ecossistema de cloud e hoje vamos falar de Kubernetes com um convidado especial que é o nosso professor de DevOps, João Vitor, e aí João, beleza? Oi, Leandro, beleza? Boa noite, pessoal. Tudo certo, tudo certo. Cara, antes da gente começar, só deixa eu ver para a galera que está nos assistindo aqui, deixa eu botar o chat, ver se a galera está nos assistindo, como é que está o áudio, o vídeo, se está chegando certinho aí, se estão nos ouvindo, nos vendo ou algo parecido, fala aí para mim, por favor, galera, porque a gente começou essa parada um pouco diferente aqui e eu não estou sabendo se está funcionando, vamos lá. João, enquanto isso, fala para a galera o que a gente vai ter hoje, hein? Então, pessoal, como o próprio nome já diz, né? O nome da live aí, a gente vai pegar um pouquinho de Kubernetes aí para iniciantes, tá? Então, hoje a gente vai pegar um pouco da teoria aí e só um pouquinho da prática, tá? Porque também eu não quero revelar todos os segredos agora, né? A gente quer guardar um pouquinho lá para o Bootcamp, para o Bootcamp não, né? Leve o código que a gente vai rolar mais para frente aí. Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Isso, não, agora já vamos falar, né? Aproveitando o que tu falou aí. Ah, fala aí, então, manda bala. Para quem não está sabendo, vai rolar aí no dia 25, dia 25, o DevOps Cloud Week. O que é, Leandro, o DevOps Cloud Week? O DevOps Cloud Week é um treinamento de DevOps que vai começar no dia 25, tô certo, né? 25 de abril agora, final do mês, aonde o João, que é o nosso professor de DevOps aqui no Cloud Treinamentos, vai trazer algumas ferramentas de DevOps, vai fazer um projeto do início ao fim, utilizando algumas ferramentas de DevOps e esse treinamento, ele vai ser online e vai acontecer ao vivo. E é um treinamento gratuito para quem estiver inscrito no DevOps Cloud Week, quem quiser se inscrever. Cara, eu espero que o link para a inscrição esteja aqui embaixo, na descrição do vídeo, mas deve estar sim, eu vou conferir agora, espero que esteja. Infelizmente não está. Não está, errou! Eu vou descolar já já o link e já mando para a galera aqui. Faltou o link do DevOps Cloud Week, aí o cara convida a galera, faz toda uma preparação para convidar e não tem o link para a galera participar, que legal. Aí é vacilo. Aí já era, né? Deixa eu achar aqui aonde está o link. Enquanto isso eu estou abrindo uma janelinha com os comentários aqui no meu outro monitor. Fala, Nicolas, Alex, Marcelino, Nicolas de novo. Bruno, Bruno está sempre aí, né, cara? O Bruno está em todas. Rafael, fala, Rafael. Olha, essa galera eu convidei hoje lá no Café com o Cloud de manhã e eles falaram que iam estar aí e realmente apareceram. Maravilha. Ah, deixa eu só abrir aqui. Eu ainda estou meio perdido, né? Mas eu logo, logo já me acho com o meu computador aqui. Eu vou achar e já mando nos comentários. Opa, para o áudio aqui. Deu uma chavadinha aí, mas o canal não voltou. Deu, né? Voltei. Beleza, João. Enquanto eu acho o áudio, cara, conta para a galera o que a gente vai ver hoje aí. Não sei se tu já quer começar. Galera, para quem está chegando agora, como funciona a dinâmica aqui da nossa live. Cara, se tiver dúvida, vai colocando no chat. Ou pode cortar o link. Não, vou mandar aqui. Vai colocando no chat que eu vou parando de vez em quando, João, e vou perguntando para ele aqui. Beleza? Não sei. Enquanto eu acho aqui as paradas. João, está contigo. Manda ver. Vou tocar com ele. Para te apresentar rapidinho para a galera aí, porque não sei se todo mundo te conhece. Eu sei que alguém não conhece o João. Escreve no chat para mim e eu. Só para eu saber se alguém não conhece o João. Enquanto eu acho... De qualquer forma, eu vou me apresentando para realizar o processo. Então, pessoal. Como o Leandro já falou, meu nome é João. Eu sou professor de DevOps aqui na Casa de Treinamentos, tá? Eu estou com o Leandro aí faz algum tempinho já, né, Leandro? E, de um tempo para cá, a gente desenvolveu o treinamento de DevOps também. E começou a desenvolver algum material de DevOps gratuito aqui para o YouTube. Isso aborda também, é claro, o DevOps Cloud Week, tá? Além disso, a gente tem a nossa formação DevOps Cloud também. Que é o curso que é pago, né? Que seria mais voltado para a formação mesmo do profissional. Do zero ao avançado. E é isso aí. E eu nunca fui bom em falar sobre mim mesmo. E você trabalha com o que me conta, então agora você vai me contar aí. Você trabalha onde? O que você faz hoje? Então, vamos lá. Hoje, além de trabalhar com o Leandro, pessoal. Eu trabalho na NTT Data, tá? Que é a, eu acho que é a segunda maior empresa do mundo de TI aí. Falando, né? Recentemente, ela foi, ela adquiriu a Everest também. Que era um ramo dela aqui do Brasil. E, atualmente, eu fico alocado dentro do Santander, tá, pessoal? Então, digamos assim, que eu fico, eu fico passando de equipe, tem equipe, não, as equipes já resolveu os problemas aí. Santander não, Itaú. Marcou Itaú, ah, bom. Santander eu já passei já. Agora é Itaú. Já passou dessa fase, né? É. Eu comecei a minha carreira no Santander, se for a gente entender. Eu ia pensar mal, o cara voltou para o Santander, saiu do Itaú. É, então. Maravilha, João. Cara, tá contigo aí, manda ver. Se a galera quiser saber aí sobre... Será que a galera quer saber sobre Kubernetes? Manda aí, manda aí, manda aí que eu vejo. Eu tô procurando o link aqui. A galera me sacaneou, não mandou o link aqui, mas tudo certo, eu já acho. Tá, pessoal, vamos lá. Antes de a gente começar, eu quero saber o seguinte. Quem aí já conhece o Kubernetes, já tem algum conceito? Coloca no chat, ah, eu já conhecia, eu não conhecia. Só para a gente ter uma ideia do nível aqui que a gente vai chegar no bate-papo, tá, pessoal? Se eu posso falar um pouquinho mais avançado, se eu falo um pouquinho mais iniciante mesmo. Será que daí até iniciante aqui, tá? Mas só para saber o nível que a gente consegue falar aí. Até onde a gente pode ir. Ó, o Rogério, que é um dos nossos alunos, falou que tá terminando o módulo de Encebo. Logo vai chegar no mundo de Kubernetes, então, Rogério. É isso aí. Bom, enquanto o pessoal responde, tem um pequeno delayzinho aí para chegar para vocês, né? Pequeno não, agora tá um pouquinho maior do que o normal, né, Leandro? Mas, ok? Não, é, é. Eu vou continuando aqui, depois eu volto aqui no chat para dar uma olhada o pessoal que respondeu, tá? Eu preparei aqui um pequeno slide show antes da gente começar, porque o que acontece? Para a gente falar de Kubernetes, a gente tem que ter uma revisãozinha aí antes, para entender um pouquinho de container, de docker, né, de onde surgiu e tudo mais, essa ferramenta. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Só um minuto, eu tô tentando que eu autenticar a minha conta de novo. Achei o link. Consegui. Oi, João, tem algum aluno teu aí? Tem algum aluno teu aí, falou do Rogério, né? Eita, deu uma travada aí. Tem algum aluno teu aqui no chat, na live aí agora? Tem algum aluno que é a minha aqui, eu não sei se. Travou? Tá me ouvindo? Pessoal, é só para mim ou é geral? A voz do Dano parou. Deixa eu ver aqui. Hum, hum. O áudio aqui tá normal. Posso falar do que eu aqui, porra. Teste. Oi, tá meu... Não, eu tinha parado de falar. Tu tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Mas eu tava falando antes, não tava saindo áudio. É, tudo certo, a galera falou que tá normal. Mandei o link aí no chat. Ó, eu não, eu perguntei se tinha algum aluno teu aqui curtindo a live, mas eu acho que tu falou já ali, né? Isso, eu tinha perguntado ali. É... Maravilha. Bora, galera. Vai, tá contigo. Tá, beleza. Galera, botei no chat aí. Botei no chat, vou deixar travado lá em cima no chat o link para quem quiser participar do DevOps Cloud Week. Manda ver. Fixado. Falei travado, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu fiz um pequeno slidezinho só para facilitar aí, né? Então, para começar, a gente tem aqui... Deixa eu fechar aqui que eu não preciso. A gente tem aqui basicamente uma hora da revisão que a gente vai fazer aí para a gente relembrar, né? Alguns pontos antes do Kubernetes que a gente poder chegar nele, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa é o que é um container, pessoal? Quem que sabe o que é um container? Tá claro que a descrição está na tela, uma descrição resumida, né? Mas quem que já sabia o que era um container? Um container é basicamente uma forma de isolar a sua aplicação que eu gosto de brincar até que é o que acaba com a história de... Ah, mas na minha máquina funcionava. Por que a sua não está funcionando? Eu gosto de brincar com essa história, né? O que acontece? A partir do momento que você coloca essa aplicação em container, você está isolando ela de uma forma que, do jeito que ela roda na sua máquina, ela vai rodar na máquina de qualquer pessoa ou em qualquer servidor, tá? Aí entra questões de LXC, entre outras questões que a gente não vai se aprofundar muito aqui, porque senão a gente vai demorar aí duas horas só falando sobre isso, tá? Mas só para dar uma lembradinha aí sobre o container. Ok. Qual que é a diferença de um container e uma VM, tá? Para quem aí não está muito bem lembrado. No sistema de VM, pessoal, a gente tem aqui esse do meio, né? Não tem o ponteiro laser aqui, né? Não tem como. Tá bom. O quê? É que não tem como criar... Como se fosse um laser para apontar aqui. Tu está usando... Do próprio StreamYard? É. Não, a tua apresentação aí é do Google? Isso. Tem, cara. No próprio apresentador do Google aí. Tem uma coisinha que tu bota um risquinho assim. Ah, tá, não. É que eu puxei do Google, mas ele está apresentando direto pelo StreamYard. Ah, tá. Ah, bom. Não, aí não dá. Achei que estava compartilhando a tua tela. Não, não. Vamos lá, pessoal. Esse do meio ali é como ele funciona o deploy virtualizado, né? Como que ele funciona normalmente? Ele tem o hardware normal embaixo. Ele tem o sistema operacional. E em cima dele ele vai ter um hypervisor. Seria algo o quê? Seria um hypervida, vida, um VMware. Ou um nível mais doméstico aí, o virtual blocks, né? Geralmente. E dentro desse hypervisor, aí sim, normalmente nós temos ali nossas virtual machines, né? Seriam máquinas virtuais que nós vamos ter ali o sistema operacional, tudo, um Windows inteiro, um Linux inteiro e o que for. E dentro a gente consegue isolar nossas aplicações ali, mas a gente teria que instalar o sistema operacional inteiro. Por exemplo, eu tenho que instalar um Windows para poder rodar minha aplicação em Java lá. Entendeu? Então, o container, ele funciona um pouquinho diferente. E esse pouquinho diferente é o que fez dele um grande sucesso, tá? Ali na direita, no container deployment, a gente tem novamente as camadas de hardware e sistema operacional, né? Porém, a gente não tem um hypervisor. Nós temos um container runtime. O que é um container runtime? Seria um docker da vida, um container G, né? Que vai gerenciar os seus containers para serem executados. Qual que é a grande diferença do container, pessoal? Ele não precisa ficar criando vários sistemas operacionais. Vamos supor que eu tenha uma aplicação que está rodando em Windows ali, tá? O que acontece? Vamos lá, o que acontece? Em vez de ele ter vários Windows, ele vai pegar aquela base do Windows ali e ele vai simplesmente reutilizar para todos os containers. Aí você me pergunta, ah, João, mas isso não seria uma brecha de segurança? Não. Por quê? Porque a partir do momento que você trabalha com containers, cada container trabalha de forma isolada, tá? E ele só se comunica com o outro se você especificar que eles precisam se comunicar, ok? Então, nós temos aqui na imagem, nós temos ali o app 1, app 2 e app 3, né? Então, todos como apps, mas vamos separar por números. Supondo que, por exemplo, todos sejam Windows, todos estão dividindo no mesmo sistema operacional. Só que os binários, os libraries, são todas separadas, tá? Não tem comunicação entre elas. Então, essa é a grande vantagem do container, tá? Elimina aquelas estúdias para ficar subindo um milhão de Windows para rodar as suas aplicações. Então, só para subir o Windows é ok, uns dois núcleos de CPU, uns quatro de RAM. Mas se não mais, ultimamente, né? Porque eu não estou mexendo mais com o Windows, então não sei como é que é. Mas... Ô, João, só para te interromper um minuto. Não, o Douglas falou uma coisa legal ali, ó. Para, de repente, colocar o DevOps Cloud Week como eventos lá no LinkedIn, né? Que aí é legal para o pessoal poder compartilhar, porque ajuda muito os Headhunters, né? A ter uma base sobre o perfil do profissional. Então, realmente, é uma boa ideia. Vou falar com o pessoal para eles colocarem o DevOps Cloud Week lá no LinkedIn. E colocar como um evento. E aí você pode compartilhar que você já está participando desse evento e tal. Boa, boa. Vou pedir para a galera fazer isso aí. Valeu. Lá no LinkedIn. Valeu, Douglas. Me lembrado. Temos que colocar no Discord ali também. Discord dá para colocar. Ok, vamos lá. Continuando. Aliás, vamos aproveitar antes de eu continuar. Aqui eu quero ver se tem alguma pergunta. Porque a partir do próximo slide... Manda ver, manda ver. Eu estou cuidando aqui, João. Acho que, por enquanto, a galera está de novo. Então, beleza. Então, pessoal... O Arnele falou que tu disse que levaria duas horas com o Docker. Ele disse que só aquela imersão que tu fez de Docker levou nove horas. Pequeno detalhe, vai. Pequeno detalhe. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Quando a gente trabalha com container, a gente tem que ter uma forma aí de... A gente começa a pensar em autodisponibilidade, orquestração, gerenciamento, né? Esses containers. Qual que é a melhor forma de trabalhar com eles? Certo? E o que acontece? Aí a gente começa a falar sobre orquestradores de container, tá? O que é um orquestrador? É nada mais é do que uma ferramenta que vai fazer o gerenciamento de todas as máquinas de um cluster e vão fazer o deploy do seu container. Sobe o container aqui, mata ali. Ah, precisa de mais container aqui. Ele é quem vai fazer essa gerência, né? Pra você. Inicialmente, existia o Docker Swarm, tá? O Docker Swarm era da própria Docker. Chegou a ser um bem utilizado no mercado aí. Porém, ele tinha alguns problemas, tá? Deixa eu ver se eu botei o problema aqui. Não, não botei. Que problemas eram esses? O principal problema era a falta de escalabilidade, tá, pessoal? Então, o Docker Swarm ficou um pouquinho pra trás quando a própria Google liberou o Kubernetes. O Kubernetes era o que era utilizado pra gerenciar os sistemas da Google, tá? Pra vocês terem ideia. Então, é uma ferramenta bem parruda. Bem completa. Só que qual que é o porém? Quando ele foi lançado inicialmente, ele não estava, né? Não estava, como eu posso dizer assim? Ele não estava preparado pra trabalhar de uma forma global, assim, fora do ecossistema Google. Então, acabou que a comunidade adotou o projeto, gostaram da ideia, e começou a colaborar aí e cada vez ampliar ele mais e mais, ok? Então, aqui eu até coloquei Docker Swarm versus Kubernetes, tá? Mas isso aqui é uma luta meio injusta, se a gente pensar bem, tá? Porque o Kubernetes, hoje em dia, ele é bem mais utilizado amplamente. O Docker Swarm é geralmente utilizado pra pequenos ambientes. O Kubernetes é pra quem quer escalabilidade, quem quer redundância, quem quer um ambiente seguro, tá? Eu queria trazer isso aqui pra vocês. Ô, Jorge, tem uma dúvida ali, uma pergunta, galera. Eu pedi só pra tu falar a definição de container, né? O que é um container. Tá aí, então. Tchau, tá passando o primeiro slide ali. Acho que a galera chegou, acho que deve ter chegado atrasado. Beleza, manda ver. Sem problema, vamos lá. Vamos dar uma revisada, vou falar rapidinho, então. O que é um container, pessoal, pra quem não conhece? Um container é uma forma de isolar a aplicação de vocês, tá? Eu até cheguei a comentar aqui sobre a diferença de utilizar com o Hypervisor e com o container, né? Qual que é a grande diferença? Você elimina aquela necessidade de ficar criando vários sistemas operacionais, vários Windows ali, né? Pra essa aplicação. Porque o que acontece? O que acontece é o seguinte. Você só vai ter um Windows e o container vai compartilhar o core do sistema entre todos que precisarem. Porém, os binários, as libraries, né? Elas serão isoladas por aplicação. Então, não há comunicação entre os containers ali, tá? Então, é uma forma de empacotar a sua aplicação e poder levar pra qualquer cantinho. Sabe o que esse colega aqui tá falando, falei, Leandro? Não, não. Só resumindo. O container, na real, ele é um jeito de você empacotar só a aplicação. Tipo assim, ó. Vamos tentar exemplificar, né? Tem lá uma aplicação que roda um, sei lá, um web service que roda no Apache. Uma aplicação web que roda com o Apache. Normalmente, você precisaria até um Linux e tal. Todo um servidor, né? Instalado pra rodar aquela tua aplicação. Uma máquina virtual, servidor, seja o que for. Pra rodar aquela tua aplicação lá com o Apache. Container já não. Você tem um containerzinho que tem só o teu Apache ali dentro e o que tu precisa pra ter ele instalado. Então, ele é um pedacinho muito pequeno. Do mínimo do mínimo. Isso. E aí, tu vai rodar isso aí. Tu pode rodar em qualquer sistema operacional. Tu roda esse container com Apache, por exemplo, em Windows, em Linux, seja o que for. O que tá por baixo, o sistema operacional que tá rodando, o teu servidor ele é indiferente pros teus containers rodarem. É mais ou menos isso. Aí, vocês vão ver na prática. Na prática. No DevOps Cloud Week, acho que vocês vão ver na prática. Vai ficar muito melhor. Porque vocês vão ver funcionando. Tá um container. Acho que o João, não sei o que. A gente vai criar um de zero lá. Então, vai ficar bem claro. E hoje, tu vai mostrar alguma coisa aí na prática pra galera? Hoje a gente vai abordar um pouquinho mais a teoria e um pouquinho de prática só. Mas a gente não vai entregar o segredo aí também, né? Senão, não perde a graça. Então, vamos lá. Voltando aqui. Quais são as vantagens do Kubernetes, tá, pessoal? Frente ao Docker Swarm. Lembrando que tanto o Kubernetes quanto o Docker Swarm são orquestriadores, tá? O que é um orquestriador? É nada mais é que uma ferramenta, um software, que vai gerenciar um cluster onde seus containers serão deployados. Ok? Quais são as grandes vantagens do Kubernetes, tá? A primeira, ele tem ali descoberta de serviço e balanceamento de carga, né? Então, ele consegue expor um container através de um nome de DNS. Outro do IP, né? Também serve. Normalmente, o pessoal utiliza o IP quando é para o laboratório, quando é para a produção. Tem o nome de DNS por trás ali. Ele até chega a comentar aqui, ó. Se o tráfico para um container for alto, o Kubernetes consegue balancear a carne e distribuir o tráfico de rede. Para que a dotação seja restável, né? Essa aqui é uma das vantagens dele frente ao Docker Swarm. Nós temos aí a orquestração de armazenamento também, tá? Então, o Kubernetes permite que você monte um sistema de arquivos ali de forma automática. Que sistema de arquivos, João? Ah, tem várias opções, tá, pessoal? Que pode montar dentro de sistema de arquivos de provedor de nuvem, sistema IFS, NFS. Fica a seu critério, tá? Lançamento de versões automatizadas, tá? Como ele coloca aqui, ó. Você pode descrever o estado desejado para esses containers implantados usando o Kubernetes. Ou seja, ele pode alterar o estado real para o estado desejado no ritmo controlado, tá? Por exemplo, ó. Você consegue automatizar o Kubernetes para criar novos containers para essa implantação. E remover os containers existentes para adotar todos os recursos para o novo container. Então, eu perguntei, você consegue fazer um schedule, um agendamento, né? Para ele fazer essa troca de containers, de recursos. Ah, João, para que cenário ser útil? Vamos lá. Vamos supor que está numa máquina que ela está sobrecarregada de containers, tá? E a CPU e memória está sobrecarregada por algum motivo. Você quer realocar alguns containers para outra máquina para poder aliviar um pouco a carga dela. Aí entraria esse tipo de cenário, tá? Empacotamento binário automático, tá? Você fornece ao Kubernetes um cluster de nós, que é o que eu falei agora há pouco, certo? Que pode ser usado, por exemplo, para tarefas nos containers. Você informa ao Kubernetes o quanto de CPU e memória para cada container precisa. Isso aqui também é um ponto muito legal, tá? Porque isso aqui você consegue definir, por exemplo, ah, esse container aqui precisa de, no mínimo, 4 GB de RAM e duas CPU. Daí ele já vai procurar uma máquina que tenha esse hardware disponível, no mínimo, para rodar esse container, tá? Isso é legal. E o Kubernetes precisa, o Kubernetes pode encaixar containers em seus nós para fazer o melhor dos seus recursos, que é justamente o que eu falei. Ele vai procurar em todo o seu cluster qual que é a melhor máquina que atende aqueles requisitos mínimos ali que você pediu. Ele vai pegar e vai colocar naquela máquina, tá? Então o Kubernetes tem essa inteligência de fazer essa análise. Autocorreção. E o caso do seu container fale, o Kubernetes vai lá e consegue reiniciar ele, tá? Pode substituir se for necessário. Por exemplo, o container morreu de vez. Ele não consegue mais subir. Ok. Tira aquele container de baixo para o balanceador, coloca um outro. Se for preciso, pode colocar em outro nó, outro node, né? A gente já vai ver o que é um nó, um node daqui a pouquinho, pessoal. Mas basicamente é uma das máquinas do seu cluster ali. E por fim, nós temos aqui o gerenciamento de configuração em segredos, tá? Isso aqui é um ponto que eu acho muito positivo. Quem conhece de AWS deve conhecer o Secret Manager. Isso aqui é similar ao Secret Manager, tá? Você tem um cofre que você consegue colocar... O que você consegue colocar ali é... Todos os seus segredos, endpoints de banco, usuário, senha de banco. O que você quiser, você coloca ali. Você consegue passar isso para dentro do seu container sem que exista uma brecha onde ele vai ser revelado em algum momento, tá? Então ele consegue ter esse gerenciamento inteligente. Ok? Tanto que ele fala aqui, ó. O que o Brasil permite armazenar e reiniciar informações confidenciais, como senhas, tokens ou alt, e até chaves SSH, tá? Isso é bem legal. Vamos dar uma olhadinha na arquitetura do Kubernetes agora. Antes disso, Leandro, tem alguma pergunta aí? Como é que tá? Tá tranquilo? Ó, o Roger perguntou qual é a diferença do Kubernetes para o ECS? Tá. Roger, basicamente os dois são orquestradores, tá? O Kubernetes é um software, certo? Normal que você tem que implantar e utilizar. Já o ECS, ele é um software como serviço, né? Então a AWS tem que disponibilizar ele como serviço para ser usado. Você não precisa cuidar do servidor, não precisa cuidar de nada por trás. Essa é a grande diferença, tá? Claro que o ECS tem algumas limitações também, comparado com o Kubernetes. Mas aí a gente já entra num nível mais abaixo ali que, se eu falar aqui, nem todo mundo vai entender também. Ok? Mas, em contrapartida, o Kubernetes também tem como serviço na AWS, tá? Se você procurar, você consegue criar um cluster Kubernetes na AWS. Tem um serviço que é o... EKS. EKS, que é lá do branco, essa sigla. E o EKS, você consegue criar um cluster Kubernetes como serviço, tá? E funciona no singular OECS, só que ele tem mais todas as opções que o Kubernetes vai te dar. Ok? Bom, vamos lá. A arquitetura do Kubernetes, tá, pessoal? Será que ela é importante a gente entender antes da gente começar? Antes da gente programar uma massa. É o seguinte. Tá me ouvindo aí, Leandro? Agora, ficou um pouquinho no mute, mas voltou. É, o motivo deu um bugzinho no adaptador de áudio aqui, mas voltou. É, vamos continuar. A arquitetura do Kubernetes consiste no seguinte, tá, pessoal? Do cérebro, entre aspas, né? O sistema nervoso ali do Kubernetes, que é o quê? Que é o Control Plane, tá? O Control Plane, basicamente, é toda essa caixinha aqui, ó. Todo esse... Esses caixinhos, tá? Não dá pra ver onde tu tá selecionando. É, eu esqueci desse detalhe. Opa! É toda essa caixa... Tudo que tá dentro dessa caixinha azul aqui é o Control Plane, tá? Tá até escrito ali embaixo. Dentro do Control Plane, que é o sistema nervoso, eu coloquei ali até, né? Do Kubernetes, a gente vai ter ali um API Server, tá? Que é quem recebe ali todas as solicitações e vai encaminhar pra quem ele precisa encaminhar, certo? Nós temos ali um scheduler, um agendador, né? Ele é responsável por, entre aspas, TV. Que eu botei até um exemplo, né? Que caso ele precise subir um novo container, aonde ele vai ser alocado? Qual a melhor máquina pra executar? Que eu comentei agora há pouco ali, né? Ele analisa todo o cluster, ele vê qual que é o melhor local pra colocar aquele seu container, certo? Isso é muito legal. É o scheduler que faz isso. Nós temos o ETCD, tá? O ETCD, nada mais é que uma espécie de banco de dados, chave e valor. Ele é um banco de dados persistente, né? Que armazena... Alexa, pare. A Alexa é o melhor do mandamento da mentoria. Nada mais é que um banco de dados, chave e valor persistente, que vai armazenar todas as configurações do seu cluster, tá, pessoal? Basicamente isso que é o ETCD. E nós temos o Controller Manager, certo? O que é o Controller Manager? Como o nome já sugere aqui, ele é um controlador, certo? E a função dele, basicamente, é garantir que se você pediu 4 containers daquela aplicação no ar, vai ter 4 containers daquela aplicação no ar. Não seria nem containers, né? O correto seria a gente falar em pod, mas a gente vai entrar em pod mais lá no DevOps Cloud Wiki, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas essa é a função do Controller Manager, certo? Isso tudo está dentro do Control Plane. Fora isso, pessoal, a gente tem aqui os nodes, tá? O que são os nodes? Os nodes é como se fossem as máquinas onde os containers serão executados. O Control Plane vai ficar na sua máquina master, né? Na sua máquina server. E os nodes serão onde os containers, os pods, serão executados. Tá? Quando eu falo pods, pessoal, entenda como se fosse um container ou um grupo de containers, tá? Então, dentro do node, a gente tem mais dois recursos. O primeiro é o kubelet. Seria como se fosse um agente, tá? Do kubernets. Ele fica ali na máquina esperando por instruções. Por exemplo, ó. O API Server, ele pode pegar, chegou uma instrução pra ele, ele dizendo, na hora de chegar no Controller Manager, o Controller Manager manda pro API Server, e o API Server vai mandar lá pro node, né? Dizendo, ó, kubelet do node 1, sobe um container do Apache pra mim, tá aqui o endereço dele, tá aqui os requisitos, tá? É isso que o kubelet faz, basicamente, de forma resumida. E nós temos também o kubeproxy, tá? Ou kproxy, como preferirem. O pessoal chama de kubeproxy, que é, basicamente, quem vai lidar com as comunicações de rede, tá? Que é referente ao seu cluster. Então, a comunicação entre todos os nodes e o master vai ser responsabilidade kubeproxy, ok? Pessoal, até aqui tá claro pra vocês? Tá dando pra entender? Como é que tá? Ô, João, tem uma dúvida aqui. Requisitos mínimos de hardware. A gente vai chegar lá. Se não me dá no próximo slide, eu acho. Não, tem mais uma coisa. Tá, então, a outra... Você tem script... Vagrant do Kubernetes pra instalar o VirtualBox ou KVM? Cara, eu não utilizo o Vagrant, tá? Então, eu não tenho... O pessoal tá querendo inventar uma... Qual é a noia? Porque eu não tô entendendo, eu tô tentando entender a ideia. Depois tu vai entender, Leandro, quando eu falar do Minicube. Tá, beleza. Vamos lá, vamos continuar aqui, então. Essa aqui é a arquitetura como um todo, tá, pessoal? Quem quiser dar uma olhada... Aqui eu tava mostrando separado, né? Então, aqui tá a arquitetura como um todo, a comunicação com ela e tudo mais. Ah, nós temos também o Cloud Controller Manager, tá? Eu não cheguei a mencionar ele. Porém, é porque ele é um item opcional, tá? Mas ele tem uma função de Controller Manager também, só que... Eita, que isso? Não, eu fui tentar deixar maior ali e cliquei em torcer errado. Acontece. Vamos lá. Mas, basicamente, o Cloud Controller Manager, ele faz o trabalho de comunicação com os Cloud Providers, né? Com os APIs das nuvens. Sobre hardware mínimo para o Control Plane, pessoal. O mínimo é duas CPUs e duas de RAM, tá? É isso que o pessoal fala. Eu, pessoalmente, eu gosto de trabalhar com duas CPUs e quatro de RAM no mínimo, ok? Na prática, eu recomendo você ter no mínimo aí umas quatro CPUs e umas dezesseis de RAM no ambiente produtivo, tá? Precisa de tudo isso? Não, talvez não. Mas é aquela questão. Não custa você se precaver, tá? Você evitar a dor de cabeça. Lembrando que eu estou falando de Control Plane, tá? Se for para uma máquina agente, ou seja, onde vai ser executado os containers, aí você define o hardware, tá? Mas o mínimo para um agente, realmente, seria quatro de RAM e duas CPUs. É só tomar água, pessoal. Vou ver se tiver perguntas aqui. Tudo certo. Perguntas, conforme vão aparecendo, eu vou jogando aí pretinho. Beleza. Então, continuando aqui, aqui a gente terminou a nossa parte teórica, tá? A gente vai para a parte mão na massa agora. Deixa esse slidezinho bonitinho aí só para vocês apreciarem enquanto eu troco a tela. Deixa eu pegar aqui e jogar para cá. Vou tirar a minha tela agora. Deixa eu tirar o slide. E coloca a minha tela. Vocês devem estar vendo a minha tela aí. Eu já vou dar um zoom daqui a pouquinho. Pessoal, primeiro eu vou logar aqui na minha conta. Porque eu sei que o Leandro estava louco para falar sobre o zoom. Prontinho. Já fez o login. Acho que 125 deve ficar legal para vocês verem aí, né? Vamos lá. Eu tenho aqui, pessoal, alguns... Aí tu não deu o zoom. Isso, eu acabei de abrir, porque não dá nem tempo. Vamos lá. Relaxa, relaxa. Vai rolar o evento que eu vou pegar no teu pé também. Eu tenho aqui no meu Facebook Studio Code, pessoal. Eu tenho alguns user data, alguns scripts aqui, né? Eu tenho um passo a passo, tá? Para ser seguido. Eu vou disponibilizar esse aqui para vocês depois na comunidade. Eu tenho alguns comandos úteis que eu anotei aqui, tá? Até para a gente não se perder aqui na live, eu vou seguindo o passo a passo aqui, tá? Não vai ficar para vocês. Mas eu vou seguindo aqui. E o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa fazer, tá, pessoal? É subir uma instância... Até tem um laboratório rodando aqui. Então, terminate nela. Vamos lá. É... O que acontece? Eu vou subir uma instância com o Ubuntu, tá? Aqui a gente vai colocar a mão na massa. A gente vai criar ali um cluster, tá? Com duas maquinazinhas só para a gente aprender como é que funciona. É... E para vocês poderiam brincar também em casa depois, né? Detalhe. Aqui eu vou fazer uma novinha da AWS. Se você não tem controle na AWS, não sabe mexer, você pode trabalhar com o Minicube, tá? Se você procurar aqui, ó... No Google... Aqui, ó... É da própria Kubernetes, tá? Você tem o Minicube que você pode executar... É... Na sua própria máquina. Claro que você vai ter que ter um hardware um pouquinho melhor para poder fazer isso, né? No mínimo, aí, uns 8 de RAM, vamos dizer assim, para poder rodar tranquilo. Ok? É... Mas aqui a gente dá todo o passo a passo. Só procurar por Minicube... Não querendo ser chato... Mas antes que o Hernani reclame, dá um zoom, hein? Aí, ó. Aí. Mas é que essa página aqui a gente não vai utilizar, tá, pessoal? Porque isso aqui... É... É para quem quer plantar um cluster, entre aspas, de uma única máquina. É para quem quer começar mesmo... Estou no Windows ali, eu não tenho conta na AWS, eu quero aprender Kubernetes. Você vai utilizar o Minicube, tá? E eu te ensino aqui a criar todo o serviço, o primeiro serviço e tudo mais, tá? Bom... O que que a gente vai fazer? Eu vou lançar duas máquinas Ubuntu aqui na AWS e a gente vai utilizar elas como... Nossas máquinas servidoras para fazer o nosso cluster, ok? Vou utilizar a última versão disponível aqui, que é a 20.04. Lembra do hardware mínimo que eu falei? É... Eu vou trabalhar com uma instância T3R Medium, tá? Ela tem duas CPU e quatro de RAM, ok? Então, vou selecionar ela. É... Vou deixar na minha VPC Padrão aqui. Tem um segredo. Eu só vou desabilitar esse Unlimited aqui, que isso aqui é uma opçãozinha perigosa. Isso aqui, basicamente, se você deixar habilitado, pode haver uma cobrança no fim do mês, se você não cuidar. E aqui no User Data, eu vou colocar esse User Data Master, tá, pessoal? Basicamente, ele faz todo um processo de instalação aqui do Kubernetes. Depois, enquanto ele roda, a gente vai dar uma olhada. Vou copiar e colar aqui, ok? Feito isso, eu só vou dar o Next. E isso, que eu vou deixar com 8GB mesmo, a gente não vai subir nada nele aqui, nada demais. Vou dar isso na uma tag, name master. Secret Group, pessoal. Eu vou utilizar um Secret Group, que tá tudo liberado, tá? A gente não vai focar tanto aqui na parte de... de comunicação entre os nodes, que separar em dois Secret Group e tudo mais. Mas ali na instalação, eu vou mostrar pra vocês quais que é as portas que vocês teriam que liberar e tudo mais, tá? Aqui eu não vou me preocupar tanto por quê? Porque é um laboratório que, terminando a live, eu já vou excluir. Ok? É só por isso. Então, eu vou dar um Review and Launch. Vou dar um Lançar. Vou colocar aqui uma chave que eu já tenho, que é essa que eu tive ADM. E vai iniciar a minha instância, certo? O que eu vou fazer? Eu vou me conectar a ela. Que seria essa instância aqui, ó. Vou abrir o meu terminal. Eu vou conectar essa instância, tá? Basicamente, eu tô conectando por SSH, tá, pessoal? Se você... Deixa eu ver se tá do meu tamanho. Tá. Se você tá no Windows, eu recomendo você utilizar uma ferramenta. Por exemplo, o Mobile X Term. Uma ótima ferramenta, tá? Eu, como eu tô no Linux aqui, que é o sistema que eu utilizo no dia a dia, eu vou conectar direto ao terminal mesmo. Eu prefiro assim. Pra mim é melhor. Ok? Você vai perguntar se eu confio nessa máquina. Vou dizer que sim. Tá querendo, hein? Vamos lá. Trabalhando nos comentários aqui. Pessoal, eu conectei na instância aqui, e aqui dentro dos meus comandos úteis, nós temos um comando aqui que é o log de inicialização em tempo real, tá? Se você executar esse comando, aqui na instância, assim que ela iniciou e você conectou, você consegue ver ela executando aquele nosso script passo a passo, tá? Ó, ela tá executando aqui. Enquanto ela executa, vamos dar uma analisada no script rapidinho. Ó, foi esse aqui que ele executou, tá? O que ele faz aqui, tá? Primeira coisa, ele instala alguns pacotes que é pré-requisitos pra trabalhar ali, né? O app de transporte da TPS. Depois, ele adiciona o repositório do Kubernetes no nosso sistema operacional, tá? Ele tá fazendo isso aqui. Ele faz um update ali pra atualizar os pacotes disponíveis. E é aqui que ele começa a instalar os pacotes que fazem o gerenciamento. Nós temos aqui, ó, o kubelet, o kubedm e o kubectl. O que acontece? São as três ferramentas que você vai utilizar pra trabalhar com o kubelet, tá? O kubectl e o kubedm são os principais. O kubelet a gente já viu ali que é o agente, né? Que fica rodando na máquina. Ok? Aqui ele verifica qual que é a versão que ele instalou do kubectl e do kubedm, tá? Ele desabilita o swap. Eu sei se ele está bem comentado, tá, pessoal? Eu fui comentando de etapa por etapa. Então, ele está bem claro. Ele desativa o swap pra evitar o output performance, tá? Ele ativa alguns módulos do kernel que ele vai precisar. Ele faz algumas configurações no sysctl do mundo, ok? No caso, é referente ao IPv6 e IPv4. E aqui vem uma parte bem legal. O que é isso aqui, pessoal? Você precisa escolher um daemon de container pra usar. Se vai ser docker, se vai ser container g, ou se, como eu, vai ser utilizado o crio, tá? Eu utilizei esse aqui, ok? Porque, pelo que eu vi, ele tem uma melhor integração com o kubectl, que eu tenho realmente notado. Ok? O pessoal também tem sugerido ele, então, né? A gente gosta e ouve bastante a comunidade. Aqui embaixo ele faz... Opa! Acabei de ver que eu repliquei esse pedaço, mas tudo bem, depois eu arrumo. Colocar duas vezes não vai me dar nada. Aqui embaixo ele configura o repositório, né? Que está lá. E aqui ele instala em si essa ferramenta. Ele configura aqui a parte de rede, né? Das subnets que vão ser criados com containers. E aqui ele coloca na inicialização, inicializa no momento, vê o status e tudo mais. Aqui embaixo, pessoal, tem também o kubedm config e mages pool. O que é isso? Basicamente ele baixa as imagens necessárias para estar rodando todos aqueles componentes do control plane, tá? Então, o controller manage, europa e server, tudo mais, tudo isso. Vai baixar as imagens desses componentes e vai começar a executar. Ok? E aqui ele está colocando com o socket, arquivo .soc do croyl. E por fim, ele inicializa um pod, né? Um pod network com essa faixa de rede que a gente configurou aqui em cima. Bom, vamos lá. Vou tomar uma água. isso aqui, pessoal, de primeiro momento é um pouco complicado, tá? Para você entender. Mas é por isso que eu já deixei o script pronto, para você não ter dor de cabeça para ficar executando, tá? O que eu recomendo? Olha na documentação. Olha na documentação como que eu inicializo o Pumerts. Executa etapa por etapa, vai seguindo, tá? A melhor forma de você aprender é ler a documentação. Mas vamos lá. Vamos ver se ele já terminou de rodar nosso script. Terminou, ó. E o Kubernetes Control Plane foi inicializado com sucesso, tá? Então, ele conseguiu baixar tudo que ele precisava, rodou tudo que ele precisava e o Control Plane tá ok, tá pronto para uso. O Pumerts pede aqui, ó, para iniciar o seu cluster fazer que você rodar alguns comandos como usuário regular. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou só copiar esses comandos aqui para não perder. Vou executar esses comandos, tá? Aqui no meu usuário Ubuntu mesmo, usuário padrão. colei, 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 Colei já essa pelos comandos, tá? Em teoria, é para ter uma pastinha .cube aqui na minha página raiz, né? Aqui, ó. Já existe essa pasta. agora, pessoal, aqui, basicamente, eu já inicializei e fiz tudo que eu precisava. Só que o que acontece? Se a gente for olhar o log, além disso ali, ele fala aqui o seguinte, cadê? Você agora está pronto para fazer o deploy do seu pod de rede, tá? Ou seja, ele está esperando que a gente faça o deploy de algum plugin que vai gerenciar a parte de rede do Quberts, do nosso cluster. Ele passa um link aqui para a gente, que a gente pode acessar ele para dar uma olhada. Aqui é para a instalação de ADD11, né? Ele fala aqui, Network, Network Coleus, nós temos várias opções, tá, pessoal? ACI, Antreia, Keleco, Canel, Cilium, entre outros. O mais estável, o mais conhecido atualmente é o Flaynel, tá? E é o que a gente vai utilizar aqui, certo? Ah, João, como é que eu faço a instalação do Flaynel? Você vai clicar aqui nele, ele vai direcionar para o GitHub, né? João. Oi, vamos dar um zoom? Foi isso? Era. aqui no GitHub ele já direciona para o melhor certinho que está o comando, tá? Então, você vai copiar esse comando aqui, você vai executar lá na sua máquina. Então, vou vir aqui para executar e ele já subiu o Flaynel para a gente aqui. então é o Flaynel que vai fazer o gerenciamento da parte de rede aí para a gente, tá? É importante a gente lembrar disso. Estou vendo se eu não esqueci nada aqui. Não esqueci nada. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se todos os componentes realmente subiram. Vamos fazer uma segunda verificação só para garantir, né? Só para mim que essa verificação está naquela arquivinha comandos úteis, tá? E o comando é basicamente esse aqui, subtl getpods menos menos ao namespace. Quando eu executo isso aqui, ele vai me trazer todos os itens que rodam lá no control plane e o flanel, ok? O shadler, proxy, controller manager, API server, tá? E o DNS aqui também. Ah, e o etcd, certo? Vocês vão ver que todos eles tem aqui, um de um. Então, todos estão rodando com sucesso, tá? Running aqui, ó. Sendo que o flanel é o que está rodando há menos tempo, 46 segundos, certo? Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou agilizar um pouquinho que a gente está num pouco tempo de live também. Oi, João. Oi. Não, fica tranquilo, tu pode ir fazendo aí no teu tempo, fica tranquilo. Só talvez eu tenha que te abandonar daqui a pouco, mas daí tu toca a ficha, hein? É, tranquilo, que também já está terminando. Eu vou subir mais uma instância, pessoal, igual àquela, tá? Qual que é a diferença? Em vez de executar... Eu vou executar o UserDataMaster, eu vou executar o UserDataA, Mas qual a diferença entre os dois? É um único comandinho que não está aqui no final, tá? Mas só para não confundir, eu já deixei separado. Então, só para vocês saberem aí. Eu vou subir aqui a instância, uma P3A Medium. e eu vou utilizar duas CPU e quatro de RAM, tá? É laboratório. Em produção, eu recomendo uma máquina mais potente para rodar os containers. Recruit Group novamente, tudo liberado, não vamos preocupar com isso no momento. E ela está inicializando. o seguinte, vamos dividir o meu terminal aqui. O bloco está fazendo aqui uma Master e uma Agente, então. O que acontece? Eu vou conectar no Agente. É um pouquinho que ele está inicializando aí. Para cá. Tu consegue dar zoom no teu terminal de baixo? Uhum. São terminais independentes. Aí, ó. O que eu vou fazer agora, pessoal? Lembrando, que embaixo está o Agente, em cima está o nosso Master, tá? ou no Manager, como eu preferir. Aqui no Manager, lá no nosso log, abaixo dos plugins de rede, nós temos um outro comando que é o seguinte, ó. Você pode adicionar quantos os workers quiser, quantos os node workers quiser, rodando o comando abaixo, como root, tá? Então, aqui ele já me dá um comando pronto, tá? Com o token de autenticação e o certificado aqui, o token hash de certificado, pronto para mim rodar nas outras máquinas. Com o workers. Só que, qual que é o detalhe? Eu tenho que ter o Qubelet, o QBDM e as demais ferramentas configuradas. É por isso que a gente utilizou o UserData. O UserData, ele já faz toda essa seleção para a gente. Qual que é a diferença? Ele não tem esse último comandinho aqui, ó. Cadê? Aqui. Ele não tem esse último comando aqui. Esse comando é o que inicializa o nosso cluster ali, né? Como um pod master. Não tendo esse comando, eu consigo colocar ele como worker. Certo? Então, eu copiei aquele comando lá da nossa master e vou rodar aqui na nossa agente. Vamos ver o que vai acontecer? Opa! Faltou copiar o resto do comando. Se copiar tudo, vai. Não foi? Deixa eu tirar o rumo. Ah, aqui ele tá quebrando, ó. Deixa eu tirar. Por algum motivo de uma barra, ele colocou um ponto aqui. Sempre a luz. Tá como root. Se executar certo, funciona. O que aconteceu aqui? Ele começou a fazer algumas checagens, né? E ele tá realizando um teste de TLS Multistrap de comunicação com a master. E ele conseguiu conectar. Então, ele deu aqui, ó. Esse node se juntou ao cluster. Tá? Ele diz aqui, ó. Rod kubectl get nodes no control plane para ver se esse node já me entrou. Legal. Vamos fazer isso. Vamos na master. Vamos executar, ó. Se eu der esse comandinho kubectl get nodes, o que acontece? Ele vai me trazer aqui essa 216 que é a máquina que eu tô. É a master. E ele me trouxe também a 201 que é essa máquina de baixo aqui, ó. Tá? Então, basicamente, a gente colocou as duas em forma de cluster aí, tá? Bom, pessoal. Por essa live é isso. Eu não vou estender muito mais. Se não, eu vou enxergar todos os segredos lá para o DevOps Cloud Week, né? Aí perde um pouco a graça. Mas eu vou fazer um pedido para vocês. Já deem uma lida na documentação. Aprendam um pouco sobre o Kubernetes porque é uma ferramenta muito poderosa, tá? Inclusive, eu poderia muito bem instalar um kubectl na minha máquina mesmo aqui e gerenciar meu cluster que tá lá remoto, tá? É possível fazer isso. Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. Ô, João. Se eu falo na documentação, você consegue. Conseguimos uns spoilers aí do que que é? Algumas coisas que vão rolar no DevOps Cloud Week? Cara, o que eu posso dizer é que a gente vai ter que o spoilers. Vai ter que o pessoal vivia pedindo que o a gente vai colocar. Talvez, eu tô vendo ainda, tá? Não é uma promessa, mas talvez. Eu vou trabalhar com estrutura como código também. Caraca, mano. container é um pouco óbvio, né? Porque a gente vai trabalhar com Kubernetes, mas vai ter container. A gente vai ter uma explicaçãozinha o que é container e tudo mais. E a gente vai trabalhar com alguns outros serviços aí que eu também não vou revelar senão não vai se entregar a surpresa. Show. Ô, João. Ó, uma pergunta aqui, ó. Precisa ter apenas um node worker? A ideia de um cluster é você ter vários workers para distribuir, né? As tarefas entre todos eles. lembra desse dessa imagenzinha aqui, ó? Ó, vê ali que tem vários nodes ali? Cada node é um worker. A ideia é que você tenha várias, né? Para poder distribuir os seus containers entre eles e poder realizar escalabilidade isso é necessário. Essa é a ideia. Ah, mas eu quero fazer só para teste, João. Eu consigo fazer só com um? Você consegue sem problema nenhum. Dá uma olhadinha no minicube ali que eu falei mais cedo com ele vai ficar bem facinho de rodar. Ele já deixa tudo pronto para você. Maravilha. Seguinte, então, ó. Bota o nó aí na tela. Deixa eu tirar o slide. Aí. Seguinte, então, dia 25, né? 25 de abril vai rolar o DevOps Cloud Week. Leandro, o que é esse DevOps Cloud Week? Vai ser um treinamento de uma semana que o João vai fazer usando várias ferramentas de DevOps. Ah, não conheço nada. Não se preocupa. É justamente por isso que a gente vai fazer o DevOps Cloud Week. Ele vai dar os conceitos e a prática de várias dessas várias ferramentas de DevOps. Ele falou aqui de vamos falar de containers, Kubernetes, talvez infraestrutura, talvez Terraform, que é infraestrutura como código, conectando isso com o Cloud, né? Porque, afinal, o DevOps Cloud Week, né, meu? Tem a ver DevOps com o Cloud. Juntar as duas coisas para você entender como funciona esse mercado, como funcionam as aplicações de grandes empresas. Então, dia 25 de abril começa o DevOps Cloud Week. 25, 26, 27, 28 e 29. O link está passando aqui embaixo, passando uma meia hora, eu até tirei depois. Deixa eu só pegar ele aqui e fazer uma parada rapidinho. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. João, lê outras dúvidas aí, só quero ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. O Hernani está aqui com aquela dúvida eterna dele, né? Dessa vez vai ter o sorteio da cadeira? Não. O Hernani está de onda. Agora ele já pode comprar até três cadeiras, né, cara? Ah, cara. O Hernani já cresceu na vida agora. Agora ele já pode comprar umas três cadeiras, hein? Novamente o Hernani perguntou, vai ter que te levar esse AI? Será? Não sei. Não sei, cara. Talvez. Será? Ó, deixa eu só fazer uma paradinha aqui, aqui. Cadê nós? Aqui. Ó, o Muramoto deixou um comentário bem legal ali, Leandro, chegou a ver? Não vi ainda, só deixa eu mostrar uma parada aqui. Ó, o link, DevOps Cloud Week está passando aí embaixo, você vai clicar nele, vai cair nessa telinha, aonde você vai fazer a sua inscrição para o DevOps Cloud Week. Pode ser essa página, pode ser uma outra. Vai do dia 25 ao dia 29 de abril, online, gratuito, nome e e-mail. Ah, Leandro, mas não quero botar meu e-mail, cara, se não botar teu e-mail, tu nunca vai ser avisado do início das aulas. Esse treinamento é só para quem está inscrito, é um treinamento exclusivo para profissionais de TI, porque com o nosso professor João Vitor do céu. Ó, e uma dica que eu vou dar, cara, isso aqui acontece poucas vezes no ano. Na verdade, o ano passado aconteceu uma vez o DevOps Cloud Week. Esse ano vai acontecer dia 25 de abril. Então, se vocês conhecem alguém, ah, Leandro, pô, talvez posso convidar um amigo, pode, se você conhece alguém, pega o link que está na descrição e eu também vou mandar aqui, está cravado no chat aqui em cima, fixado, espero eu. Vou mandar de novo aí no chat. Pega o link, convida aí a galera que vocês conhecem. E é isso. Fechou? O que você vai falar, João? Manda aí. É o comentário do Muramoto ali, dá uma olhada em cima. Bota aí, lê aí para nós. Já viu? Eu não consigo colocar, na verdade, por causa que está... Não, tem que ler. Eu vou ler. Muramoto falou assim, recomendo os treinamentos, orientadores top de mercado e a plataforma da Cloud Treinamentos diferencia das demais. Se você tem dúvidas, pode rever não vezes, até obter o desejado. Ele está ganhando com a missão. Estou zoando. Valeu, valeu, obrigado, Muramoto. Estou ganhando com a missão. É sacanagem. Valeu, valeu, obrigado. Quer finalizar? Mano. Para finalizar, tem uma dúvida ali do Arcanjo, que é esses scripts, que foi o que eu utilizei, o passo a passo, que vão ficar disponibilizados. Cara, eu vou disponibilizar no nosso GitHub da empresa, tá? Vai ficar como público lá. Eu acabei de colocar o link no chat aí para vocês, tá? Por enquanto, ele não está lá ainda, mas eu vou colocar hoje ou amanhã esses scripts lá já. Ok? Vai ter o passo a passo e tudo o que você precisa. Maravilha. João, estou atrasado, tenho que começar a minha mentoria lá. Galera, valeu, brigadão. Semana que vem rola de novo outra live trazendo algumas ferramentas aí de DevOps. Não sei se o João já sabe o que ele vai apresentar para nós. Já sabe, João? Cara, ainda não. Vou escolher. Valeu, 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 galera. Boa noite, bom fim de semana. Amanhã de manhã, oito e meia, eu faço um café com o Cláudio, uma live no nosso no Instagram, arroba comunidade de Cláudio. E para quem está escrito no treinamento de DevOps, não esquece, sábado de DevOps não, no treinamento de Azure, sábado, oito horas, a gente tem aula aí, terceira aula do nosso treinamento de Azure, sábado às oito horas, não esqueçam. Fechou? Valeu, valeu, João, abraço, valeu, galera. Falou, pessoal. Eu tenho que parar essa parada agora num lugar diferente, tá ligado? Eu tenho que parar aqui, ó. E se eu paro ele no StreamYard, eu acho que ele já para lá no YouTube, aí o nosso tchau não vai. Mas eu estou enrolando justamente para testar isso, agora que tu descabelou, eu já vou dar uma encerrada aqui, valeu.